Dia dos namorados chegando e nós tá com amor É mais um do Rael, né? É hit ou não é? E aí, J Paulinho? O que é que tem se essa novinha me faz bem? Já chamo ela de rainha de mil bem Eu já tô logo gamadão nessa safada Quando ela senta gostoso na minha vara O que é que tem se essa novinha me faz bem? Já chamo ela de rainha de mil bem Eu já tô logo gamadão nessa safada Quando ela senta gostoso na minha vara Na minha vara É hit ou não é? Eu tô tarado nela Nessa mina soltela No baile de favela Eu roço o roso nela Eu tô tarado nela Nessa mina soltela No baile de favela Eu roço o roso nela Eu tô tarado nela Nessa mina soltela No baile de favela Eu roço o roso nela Eu roço o roso nela O que é que tem se essa novinha me faz bem? Já chamo ela de rainha de mil bem Eu já tô logo gamadão nessa safada Quando ela senta gostoso na minha vara O que é que tem se essa novinha me faz bem? Já chamo ela de rainha de mil bem Eu já tô logo gamadão nessa safada Quando ela senta gostoso na minha vara Na minha vara Na minha vara É hit ou não é? Eu tô tarado nela Nessa mina soltela No baile de favela Eu roço o roso nela Eu tô tarado nela Nessa mina soltela No baile de favela Eu roço o roso nela Eu tô tarado nela Nessa mina soltela No baile de favela Eu roço o roso nela Eu tô tarado nela Nessa mina soltela No baile de favela Eu roço o roso nela É mais um do raio né? É hit ou não é? Eu roço o roso nela